Fala, galera! Como é que vocês estão? Gente, o vídeo de hoje tá muito legal. Eu tive essa ideia porque eu tava pesquisando uns conteúdos mais diferenciados, umas coisas mais diferentes pra trazer pra vocês. E eu falei, cara, eu nunca falei sobre instrumentos musicais diferentes no meu canal. Tá na hora de trazer, né? Porque os mais comuns que a gente acaba vendo aí é violão, teclado, até sanfona, que é muito diferente, a gente conhece, mas não é um instrumento que a gente acaba vendo muito. Só que existem muitos outros instrumentos completamente diferentes que eu tenho certeza que pelo menos um desses você nunca ouviu falar. Eu busquei esse conteúdo em duas fontes e eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E obviamente nesse vídeo eu vou colocar os instrumentos sendo tocados, mas se vocês quiserem ouvir a música completa ou um tempo maior, tá aqui embaixo na descrição pra vocês e tá o link também de onde eu peguei essas informações das fontes. E antes de começar esse vídeo, roda a vinheta! Galera, confesso pra vocês que alguns desses instrumentos eu nunca tinha ouvido falar e eu fiquei bem curiosa pra ver eles em ação, então eu peguei as informações lá nos sites que tá aqui embaixo na descrição pra vocês e depois fui pesquisar um por um, quando que foi criado. Então bora saber que instrumentos são esses, mas antes eu vou pedir que vocês cliquem no like, comentem aqui embaixo também, no decorrer do vídeo, se vocês gostarem do vídeo, comentarem, porque o YouTube não tá entregando os conteúdos pra vocês. Eu tô bem chateada, eu fiquei bem desmotivada na semana passada, porque eu tô postando, postando todo dia, mas os vídeos não estão sendo entregues. Então o canal tem mais de meio milhão de pessoas e às vezes ele não entrega nem pra mil pessoas. Eu fico, gente, cadê o restante dos 539? Que eu sei que a galera gosta do conteúdo, mas às vezes o YouTube não entrega, eu fico bem frustrada, bem chateada, mas eu espero que esse vídeo seja entregue. E pra me ajudar, se você curte o meu conteúdo, já clica no like antes de começar o vídeo e comenta também no decorrer do vídeo, que eu vou gostar demais, tá bom? Então bora lá, chega de enrolação. O primeiro instrumento de todos é bem diferente, mas é uma ideia, uma sacada genial, que é a harmônica de vidro. A harmônica de vidro foi criada pelo Benjamin Franklin, que curiosamente foi o mesmo inventor dos para-raios e das lentes bifocais. Então a minha lente, por exemplo, do meu óculos, ela é pra... eu não sei se ela é bifocal... não, ela é um foco só que é pra miopia, né? Mas tem as lentes bifocais pra quem não enxerga de perto e pra quem não enxerga de longe. Ele era muito conhecido pelas suas invenções eletrônicas e tecnológicas pra época, mas por incrível que pareça, a invenção favorita do Benjamin foi esse instrumento que é a harmônica de vidro. E ele criou esse instrumento inspirado no som que a taça faz quando a gente fricciona o nosso dedo molhado nela. Não sei se vocês já fizeram esse experimento, mas eu já fiz, já pirei nesse experimento, achei que eu era uma super cientista. Então ele criou a harmônica de vidro, que é um instrumento parecido com diversas taças, e aí você tem que friccionar seus dedos molhados, que aí cada taça, dependendo do tamanho, dependendo da espessura dela, faz um som diferente. Às vezes você faz o mesmo movimentinho na taça, e por ela ser maior ou menor, dá um som mais grave ou um som mais agudo, um som mais imponente ou um som mais delicado também. Desafio da taça Alguns compositores famosíssimos e requisitadíssimos já assinaram músicas para a harmônica de vidro, como o caso de Beethoven e Mozart. E agora eu vou colocar um pedacinho desse instrumento em ação para vocês verem como que é, e eu fiquei surpresa com esse instrumento, já comenta aqui embaixo se você conhecia ou não a harmônica de vidro, e se você gostou do som dela. Roda aí! O próximo instrumento extremamente diferente é a harpa eólica, ou a harpa dos ventos, né? Como que ela funciona? Ela precisa de um músico? Ela precisa de uma pessoa que toca harpa? Não necessariamente porque o som dela é produzido pelo vento, ou seja, ela toca sozinha. E antes ela era deixada em muitos lugares onde batia muito vento, como montanhas, para que o som dela fosse produzido a longa escala, né? As pessoas pudessem ouvir de longe. Então ela tem cordas de diferentes tamanhos e diferentes espessuras também, que conforme bate o vento ela vai tocando ali sozinha. O som dela é muito bonito, muito diferenciado, e eu não consegui achar o certo inventor dessa coisa maravilhosa, mas ela é bem parecida mesmo com uma harpa, né? Uma harpa normal que é tocada. Mas a grande diferença da harpa eólica é realmente o fato dela ser tocada sozinha pela produção do vento, né? Então conforme as cordas se balançam, ela vai fazendo um som diferenciado. O próximo instrumento eu fiquei muito curiosa para ver esse instrumento em ação. Eu não queria acreditar que existia um instrumento assim tão pequenininho, mas que fizesse um som tão bonito, que é o estilofone. Mais ou menos assim, um quadradinho, acho que do tamanho de um celular grande, né? Do tamanho de um... deve ser do tamanho de um iPhone 12, mais ou menos. Para tocar ele é ideal que você posicione ele na mesa, porque ele tem tipo um negocinho que você precisa fazer com a mão, e você toca ele com uma caneta, uma caneta chamada caneta estilos. Ele já tem 54 anos aí desde que foi inventado. Ele foi inventado em 1967 por Brian Jarvis, acho que é assim que fala. E ele é um tecladinho de metal, então você vai sentindo o som conforme você vai tocando e você pode posicionar essa caneta em vários lugares. Ele tem tipo umas marcações assim, que eu acho que deve ser as notas. Como eu não sei tocar, eu não posso dizer para vocês ao certo como funcionam, onde são as notas, mas pelo que eu percebi é um teclado de metal, assim, que você com uma mão fica controlando alguma coisa. Não sei se é o volume, pode ser. Fiquei curiosa. Vou tentar comprar esses instrumentos, tá gente? Se eu ver, para mostrar para vocês mais de perto, assim, porque eu fiquei bem curiosa. Principalmente esse. E aí você aperta de um lado e do outro lado você vai com a caneta, assim, friccionando. Eu percebi que quando a nota é mais aguda, ele vai trazendo mais para o lado, assim. Então provavelmente ele segue as notas mais graves, assim, da esquerda para a direita. Achei bem legal, bem legal, de verdade. E eu gostei porque ele é um instrumentozinho compacto, né? Então você não precisa de muitos lugares. Agora o que eu queria saber, será que ele vai na tomada? Será que é a pilha? Eu fiquei realmente curiosa com esse instrumento. Acho que foi o meu favorito dessa lista. E o somzinho pode ser substituído aí por uma... Um riff de guitarra, sabe? É um solinho de guitarra. Eu acho que ele consegue substituir muito bem. Foi utilizado em algumas músicas conhecidas também. Mas eu não conhecia particularmente. Eu amei. O próximo instrumento diferentão é o ukelin. É a mistura do ukulele havaiano com o violino, né? Então o nome já dá para a gente saber. Violin de violino e ukulele de ukulele. Esse instrumento é lindo a aparência dele. Ele lembra uma viola, assim. Lembra o ukulele também. Mas a forma de tocar dele é mais parecida com a forma de um violino. Porque com a mão esquerda a pessoa pega o arco e vai posicionando em todas as áreas das cordas que tem ali. E com a mão direita a pessoa vai fazendo a nota. Então é bem parecido com o violino, né? Que é tocado com o arco. É mais parecido do que o ukulele. Eu achei o som dele também bem parecido com o som do violino. Não consegui encontrar muito. É uma referência de um ukulele nele. Mas deve ser que em algumas notas mais graves ele fique mais parecido com o somzinho do ukulele. Por quê? Porque eu achei o timbre dele um timbre mais agudo. Igual o timbre do violino. Foi patenteado em 1926 por Paul Richter. Na verdade eu acho que não foi ele que inventou. Porque foi patenteado. Ou seja, alguém deve ter inventado antes. Ele falou, opa, essa ideia eu vou patentear. Então ele patenteou em 1926. E ele foi comercializado por empresas americanas a partir do ano de 1970. Então faz aí 53 anos. Pera aí, 50 e... Meu pai nasceu em 69. Então tem a idade do meu pai mais ou menos aí. Acho que 54 anos, 55 anos, por aí. Um detalhe muito importante também desse instrumento é que pra tocá-lo você precisa posicionar ele numa mesa. Então tu posiciona ele numa mesa e faz como eu falei. Pega o arco e vai tocando fazendo as notas com a mão direita. É um sonzinho bem bonito, viu gente? Que eu acho que se eu fizesse uma música eu colocaria tranquilamente o som desse instrumento. Porque eu achei, ó, perfeição. Ouve aí como que é lindo. E por último, mas não menos importante, é o Teremim. Não sei se é assim que se pronuncia. Ele foi um dos primeiros instrumentos eletrônicos a serem criados por Lion Theramin. Acho que é assim que se fala porque tem um TH ali, né? Ou Leon, eu acho que é Lion. Em 1919. Então faz muito tempo que esse instrumento foi criado. E pra época já era um instrumento super eletrônico. Ele é bem grandão, assim. Bem gigantão mesmo. Não é um instrumento fácil de ser tocado. Eu imagino que é mais pra uma orquestra. Ao meu imaginar aqui, pensando, devia ser um instrumento que ficava mais em museus, em teatros, em grandes lugares. Porque é um instrumento robusto, pesadão. Não é igual um violão que você vai ali na igreja fazer um louvor de manhã que você leva o violão. Você não vai levar um Teremim pra tocar ali porque é um instrumento grandão, robusto, né? Ele era feito por duas artesanas de metal, pelo que eu li. E aí só do músico encostar, assim, no Teremim, já conseguia reproduzir o som, intensidade e volume das notas. Era um instrumento super eletrônico que conseguia ser tocado ali só pelo fato da relatividade das mãos, né? Eu achei bonito e super diferente. E já vou dizendo que o meu favorito foi o estilofone. Eu achei super fofinho o tamanho dele. Achei compacto, achei bonito, achei interessante, achei legal. Achei cool. Eu tocaria um estilofone. Até mesmo pra pessoa perguntar assim, Ah, você toca algum instrumento? E eu falar assim, Ah, eu toco estilofone. Tipo, é super diferente, né? Mas eu quero saber de você. Qual foi seu favorito? Já deixa aqui embaixo, ó. Qual foi seu favorito? Qual você gostaria de tocar? Qual que você mais gostou de saber as informações? Que eu vou ficar super feliz de ler. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo de verdade. Já clica no like, ó. Clica no gostei antes de acabar esse vídeo. Os links estão todos aqui embaixo. Não esquece de olhar a bio pra você ficar super inteirado, super informado sobre esses instrumentos. Me segue no meu Instagram, que é eu, Ariane Rodrigues, que eu vou deixar linkadinho aqui pra vocês. E é isso. Um grande beijo. Tchau! Ah, compartilha com um amigo também esse vídeo pra dar uma ajudadinha na tia aqui, tá bom? Beijo. Tchau! 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 Obrigado.